No estado da Paraíba, a Prefeitura de Catolé do Rocha anuncia a retificação de um novo concurso público. Os interessados devem efetuar as inscrições a partir do 24 de outubro de 2022 até o dia 8 de dezembro deste mesmo ano, por meio do site da CPcom. O prazo de validade deste concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.